Relacionamentos familiares A dinâmica familiar entre Arnold, seus avós e outros membros da família, é explorada de forma autêntica, mostrando diferentes tipos de relacionamentos familiares e impacto na animação americana. A série é frequentemente citada, como uma das contribuições mais significativas para o cenário da animação televisiva americana Resolução de Problemas. Cada episódio geralmente apresenta um problema ou conflito, que os personagens precisam resolver, promovendo habilidades de resolução de problemas entre os espectadores mais jovens à audiência multigeracional. Embora seja direcionado principalmente para crianças, o humor e os temas maduros da série atraíram uma audiência multigeracional Preservação da Infância. Arnold Minha família é uma bagunça captura de forma comovente a inocência, e a maravilha da infância, mesmo quando aborda temas mais sérios fim aberto. Embora Tee Jungle Movie tenha oferecido alguma conclusão para a história, muitos fãs continuam a especular sobre o futuro dos personagens após o término da série.